Torcedor botafoguense, muito boa tarde. Segundo tempo aqui nos bastidores da arquibancada. A qualquer momento, voltamos com as notícias do Botafogo. Sábado 21 de 11 de 2020, no ar, mais uma vez, o canal que é a voz do torcedor do Botafogo de futebol e regatas. Daqui a pouco um assunto aqui, a chapa vai esquentar aqui nos bastidores da arquibancada, sempre rasgando o verbo com personalidade, deixando a opinião de torcedor para torcedor. Gente, é um absurdo as coisas que acontecem no Botafogo. Daqui a pouco a gente vai dar o recado. Vamos lá, gente. Continue participando ativamente do nosso canal, deixando nos comentários a sua opinião. Nesse vídeo, a gente quer ouvir a opinião do torcedor. Estamos aí antecedendo eleições no Botafogo na próxima terça-feira, dia 24, e o nosso cenário é cada vez mais assustador. Tenho acompanhado aí os debates de alguns candidatos, dos postulantes, dos três. Esperamos, o que vocês têm falado aí na rádio, nos canais, nas mídias independentes do Botafogo, para a imprensa, vocês venham cumprir, porque eu vou falar uma coisa para vocês. Está feio, hein? Está feio para vocês que levaram o Botafogo para esse buraco que ele está. Essa é a realidade. Vamos lá. Rasgando o verbo aqui nos bastidores da arquibancada. Com nove meses de salário a receber, Vitor Rangel, é aquele mesmo bonde que veio para o Botafogo, tenta ser tão amigável com o Botafogo, mas não tem resposta. Vamos lá, vamos tentar narrar isso aqui. O Botafogo acumula problemas por gestões do passado. Isso aí não é novidade para ninguém. E ninguém foi penalizado e ninguém vai ser penalizado. É uma bagunça, é a casa da Manjoana. Essa é a realidade. Apesar de estar em dia com o elenco da atual temporada, o Botafogo ainda tem dívidas pendentes com os jogadores que defenderam o clube no ano passado. Esse é o caso do Vitor Rangel, contratado no decorrer de 2019, que não recebeu todos os salários e busca uma posição do Botafogo. Ao todo, o atacante, atualmente no Santa Cruz, precisa receber, entre férias e décimo terceiro, um montante que equivale a nove meses de salários. Vitor Rangel tentou falar com o representante do Botafogo em três oportunidades, mas nunca obteve uma resposta concreta. O atacante, contudo, não pensa em colocar o clube na justiça, pelo menos por enquanto. Por entender o momento complicado do clube, quer buscar um acordo amigável com a atual diretoria antes de tentar qualquer ação em instâncias maiores. O desejo do Vitor é sentar, conversar e chegar no denominador comum para receber essa dívida. A verdade é a seguinte, gente. A fonte aí é do terra, né? Vamos dar credibilidade e dar honra a quem merece honra. Vamos dar o papo reto aqui. É o seguinte, o rapaz é fraco tecnicamente, ele não tem culpa. Culpa é de quem contratou, de quem não assume a responsabilidade e nem vai assumir. Sabe o que vai acontecer? O último que apagar a luz, vai deixar o quê? Aliás, já deixaram. Essa gestão não vai ajustar nada com ninguém, não vai acertar nada com ninguém. Vai ficar para a próxima gestão do Botafogo, né? E com isso a próxima gestão vai pegar os cacos dessa gestão. É verdade? Então o que acontece? Você acha que a atual e nova gestão do Botafogo, melhor dizendo, a nova gestão do Botafogo, vai assumir essa responsabilidade imediata? Não. Aí o que vai acontecer? Ele vai botar o clube na justiça, ele tem X para receber, ele vai receber cinco vezes mais daqui a algum tempo. Esse é o Botafogo, da caixa preta, esse é o Botafogo, que não pode ser levado a sério, não é levado a sério. E quem paga o preço disso? O maior patrimônio é o torcedor. Então, gente, a coisa está muito complicada, está muito difícil. Eu, sinceramente, não tenho esperança no que está por vir, desculpe, tá? Nenhum dos três candidatos até o momento nos convence, essa é a realidade. O cenário é muito preocupante. Sou a favor, sim, da campanha da Rádio Botafogo, intervenção do Ministério Público no Botafogo. Tem que existir, tem que existir alguma coisa, gente, para mudar o Botafogo. Tem que ser uma coisa radical. Não é possível que o Botafogo recebeu o roubo que recebeu nos seus cofres, os prejuízos incalculáveis e ninguém é penalizado e não vai ser penalizado. Então, o que acontece? Como é que você quer mudar a concepção de gestão se os erros permanecem os mesmos? Fica muito difícil. É muito complicada a situação do Botafogo. A gente se revolta. Eu não queria estar aqui trazendo esse tipo de debate, mas a gente tem que trazer realidade. Nosso canal é assim. Ele é independente do Botafogo. Não tem rabo preso com ninguém, então a gente vem rasgando o verbo. Eu até falo com o Rafa, pô, Rafa, vou tentar pegar mais, né, na maciota, matar difícil. Aí não dá, irmão. Não dá. Já são 25 anos sem o título de projeção nacional. Estamos com a corda no pescoço nesse ano. Enquanto eles estão preocupados com as eleições, o Botafogo caminha a passos largos para a segunda divisão. Se bem que eu acho que o Botafogo não cai. Já falei isso aqui. Estou batendo na tecla. Mas a situação é muito difícil do Botafogo. Então, a gente vai expor sim aqui nos bastidores da arquibancada a realidade do Botafogo. Doa quem doer. Fica o recado. Esse é os bastidores da arquibancada. A voz do torcedor do Botafogo de futebol regatos. Um forte abraço. A toda torcida do Botafogo em todo o Brasil e no mundo. E não se esqueça, torcedor botafoguense. Inscreva-se em nosso canal. Deixe seu like. Deixe seu like.